faltando dois anos, e pela sangria que a governadora se encontra e a falta de vontade dela de reverter, que é o que demonstra para a sociedade, para uma grande possibilidade da oposição vir muito forte com a candidatura ao governo. Essa candidatura poderia ser sua, poderia ser do senador Estício Valentim, você anda em parceria com o senador Estício Valentim, ele está com mais cara do Senado que do governo, você está com mais cara do governo, até porque você tem mais quatro anos de mandato em 2026, como é que a cabeça de Rogério Marinho está trabalhando e agora como secretário-geral do PL, com a imprensa nacional vislumbrando você disputar cargos nacionais, podendo ser candidato a vice-presidente, podendo fazer parte de uma composição com o Tassísio, como é que está funcionando isso tudo? Olha, como eu disse, meu projeto não é pessoal. Mas você será candidato em 2026? Provavelmente, mas meu projeto não é pessoal. Hoje eu tenho uma aliança, é muito sólida, que passa pela questão da amizade, pela questão do fato de estarmos muito próximos e cada um vê o comportamento do outro com o senador Estício. Então, acho que a própria mudança da forma de fazer política do senador Estício tem muito a ver com essas nossas conversas, com essa nossa participação. E o senador Estício teve a oportunidade de presenciar como eu me comporto como senador da República, quais são as posições que eu adoto, quais são os debates que eu enfrento. Então, nós temos hoje uma parceria muito forte. Então, isso, para mim, hoje é uma condição de segurança em relação a uma parceria sólida que está estabelecida, com base, sobretudo, em propósitos. Porque vocês conhecem bem, Estício é uma pessoa que não entra muito no aspecto da política provinciana. Então, nós temos esse acordo entre nós de que vamos estar juntos em 2026. É claro que outros personagens, outras lideranças políticas são igualmente importantes. Por exemplo, nós estamos aí em vias de receber de três ou quatro deputados estaduais que pediram a desfiliação do PSDB. e esperamos agora até o final do ano, caso isso se concretize, porque tem todo um processo na desfiliação, que ele tem que ser homologado pelo Judiciário, para crescermos dentro da Assembleia Legislativa e termos uma capilaridade maior dentro do Estado. Nós vamos fazer no próximo ano, Bruno, a partir do mês de março, um programa de ouvir, diagnosticar e apresentar soluções para os problemas que o Estado tem hoje. Então, vamos passar todo o ano de 2025 trabalhando um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte. Porque nós temos uma responsabilidade de não enfrentarmos uma eleição de forma improvisada. Então, nós vamos entender o desastre, a catástrofe que o Rio Grande do Norte está inserido, perguntando às pessoas nos diferentes lugares do nosso Estado, de norte a sul do Estado, de leste a oeste do Estado. Nós temos também uma outra preocupação, que é a formação de quadros. Então, por mais que as pessoas hoje façam a política olhando para o passado, está cada vez mais evidente que todos nós somos escrutinados diariamente pelas posições que assumimos através das redes sociais. Então, não dá mais para você ter uma posição em Brasília e ter uma posição diferente aqui. E não dá mais você fazer parte de um partido e entender que tem renúncias, que necessariamente você não faz o que você quer. Você faz o que é importante para um projeto maior. O senhor falou que sua candidatura, sua candidatura à sucessão da governadora Fátima Bezerra não é um projeto pessoal seu, não é uma imposição. Não, a candidatura, qualquer que seja ela, a minha, o meu posicionamento não é pessoal. Não é pessoal. Não vai haver um... Isso não significa que eu sou o candidato. Claro. É claro que você colocou vários nomes que se estiverem juntos, quem tiver melhor condição será o candidato. Então, é exatamente isso. A única condição que eu coloquei aqui, pré-condição, é que hoje eu tenha uma aliança, uma amizade, um relacionamento mais estreito com o senador Estes Valentim e temos um acordo entre nós de que estaremos juntos em 2026. Então, aquilo que o senador Zé Gripino afirmou aqui, que existe um consenso entre vocês de quem estiver melhor vai ser o candidato, é viável. Eu nunca conversei sobre isso com o senador Zé Gripino. Ah, você nunca conversou com isso sobre isso? Eu conversei sobre isso com o senador Stevenson. Mas, como eu disse a você de novo, não há nenhuma dificuldade de que outros personagens, outras lideranças políticas, inclusive o senador Zé Gripino, o ex-senador Zé Gripino, que tem o interesse de participar desse projeto, de retirarmos o PT daqui, mas com um compromisso nacional. Não adianta a gente ser uma coisa no Estado e ser outra coisa nacionalmente. Álvaro Dias pode ser o candidato do grupo? Qualquer um poderá ser o candidato do grupo desde que reúne as condições de ter um bom projeto de governo, de conseguir capilaridade e efetividade junto à população e de ter compromisso com um projeto nacional além do projeto do Estado. Eu vou ficar repetindo isso até a exaustão. Para mim, o mais importante, além de retirar o Estado da situação que ele se encontra, de catástrofe econômica, nós somos um Estado que talvez esteja um dos que estão nas piores condições do ponto de vista fiscal. Não vou nem falar nas outras questões. Quem assumir o governo do Estado vai ter que tomar medidas muito duras. e quem prometer pão e círculo está enganando a população. Então, a pessoa vai ter que ter coragem de enfrentar o problema. Então, quem tiver essa capacidade, essa condição de ser um bom gestor e coragem, não basta ser só um bom gestor, tem que ter coragem. Parnamirim, Rogério, e ter compromisso com o quadro nacional. Não pode se omitir, não pode se esconder, não pode fazer de conta. Parnamirim, o PL bancou a candidatura do comunicador Salatel de Souza. Você tem acompanhado o processo em Parnamirim e qual é a perspectiva do PL em Parnamirim, não só para a eleição do Salatel, mas também para a eleição de vereadores da nominata do partido. E qual será o engajamento de Rogério Marinho na eleição? A condição lá de Parnamirim é muito peculiar, porque, como você colocou, daqui a pouco vai ser o segundo colégio eleitoral do Estado. Foi o único lugar que Bolsonaro venceu a eleição. Então, ali é um lugar em que eu tenho tentado dizer aos membros do partido de que a questão pessoal tem que ficar de lado. Nós temos um projeto nacional e, para nós, é muito importante no Estado do Rio Grande do Norte vencermos em Parnamirim. Então, é a primeira coisa. O nosso projeto passa necessariamente pela eleição de Parnamirim, porque Nilda, com todo o respeito que eu tenho a ela, não vou dizer nada que a desqualifica, até porque nem a conheço, mas Nilda, certamente, pelas pessoas com quem ela se acompanha, com as lideranças que estão do seu lado, com os apoios que ela tem, ela certamente vai estar no palanque contrário ao nosso, do vice-governador Walter Alves e da senadora Zenaide Maia. Nilda é a candidata da esquerda em Parnamirim? Eu sei. Mas, com certeza, não vai estar no nosso palanque. Se não está no nosso palanque, vai estar do lado oposto ao nosso. O senador José Agrippino não vai estar no palanque do presidente Bolsonaro. O senador José Agrippino vai estar no palanque oposto ao do senhor, em Parnamirim. Ele, inclusive, indicou Cátia Pires. Veja o que eu coloquei antes da sua primeira pergunta. Para mim, o compromisso desse grupo estar junto não é só o compromisso do Estado, é um projeto nacional também. Tem que estar afinado aqui e lá. Se ele não estiver afinado aqui e lá, aí é água com óleo. Agora, o tempo vai permitir que o José Agrippino colocou que tem que derrotar o PT. Tem que derrotar o PT. Derrotar o PT nacionalmente, ele está falando isso? Sim. Um partido que tem três ministros dentro do governo federal. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco. Eu não sei se o União Brasil nacionalmente vai fechar contra o PT. Se você perguntar hoje ao secretário-geral do partido ou ao presidente do partido, eu acho que ele não vai poder lhe responder. Eu sei que eu vou estar contra o PT.